Música Governo aprova o projeto de resolução com a prevenção do ato ilícito NB e a relação com o arte marcial Reunião do Conselho Ministro Ordinário NB e o Presidente do Cicef e o Governo que é relacionado com o arto ilícito Aprova o projeto de resolução com o Governo União Com a prevenção do ato ilícito NB e a relação com o arte marcial NB apresenta o Ministro Juventude e Desporto Arte no Cultura NB e o Luizac Sarmento O portavoz Governo aderitou que até tem Diploma importante a consolida no reforço a paz social NB retando a suspensão temporária Artes marcial Também precisa estabelecer medidas de prevenção do ato ilícito Lubungida NB e a relação com a prática arte marcial NB e o processo Falamos ao Ministério do Tutela Ministério do Interior Ministério Juventude e Desporto O CELCELU TAM Apresenta o ponto de situação sobre a implementação Segunda fase de suspensão Seis meses ninha NB e o segundo de outubro Depois Harei possibilidade de ser uma Que acontece Pre Preparativo O CELCELU TAM O CELCELU TAM Fase final Segunda Suspensão Seis meses ninha Seis meses ninha Seis meses ninha O CELCELU TAM 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 Obrigado.